E termina hoje o prazo de inscrição no processo seletivo complementar para recenseadores do IBGE. São mais de 15 mil vagas para trabalhar no censo deste ano. Ana Luíza Prazer traz as informações ao vivo pra gente. Oi Ana, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse é um processo complementar para preencher a vaga de recenseadores em diversos municípios do país. A previsão é de que os selecionados trabalhem por até três meses, mas esse contrato pode ser prorrogado. A jornada de trabalho é de no mínimo 25 horas semanais e é necessário participar integralmente dos cursos de formação. O salário será de acordo com a produção, as inscrições são de graça e o edital está disponível na página do IBGE. Renata, a coleta do censo começou nesta semana, serão 183 mil recenseadores para visitar 75 milhões de domicílios em todo o país. E ainda falando sobre o censo, Renata, o IBGE fechou ontem dois acordos de colaboração técnica com a ONU para fazer o recenseamento de refugiados e imigrantes. O principal ponto de levantamento será a Roraima. Com essas informações, será possível traçar um perfil sobre as condições de vida dos refugiados para direcionar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dessa população aqui no país. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações.